Oi, eu sou a Lília K-Pop, meu nome é Lília Rafaela, tenho 17 anos, vou fazer 18 dia 26 de outubro e uma escrita pediu minha rotina, então vamos lá. Eu levanto, tomo meu cafezinho porque eu sou viciada, faço as atividades do PET, eu já fiz até o PET 4, faltam meus professores falarem quando que vai estar disponível o PET 5, PET volume 5 para ensino médio terceiro ano, porque pelo que eu estou vendo no YouTube, no site só tem no fundamental até agora, eles não saem do ensino médio ainda, não sei né gente, eu vou ver porque minha escola tem que avisar. E aí eu fiz até o PET 4 aqui, a última data foi dia 27 de nove de 2020 que eu terminei e eu mando pelo WhatsApp mesmo, que eu não gosto de fazer com esse formulário, tem muita gente que gosta, mas eu não sou muito chegada porque tipo, às vezes a internet cai e você tem que copiar tudo de novo e às vezes a redação para você fazer, então eu prefiro tirar foto do caderno mesmo e mandar. Antes minhas fotos ficavam horríveis porque meu celular era um J5 né, e a câmera dele não era muito boa, e aí agora que a minha irmã me deu um celular, é que eu estou gravando mais vídeos para vocês. Então, antes disso, queria agradecer pelos 145 inscritos, muito obrigada mesmo, vocês são demais, eu posto muitas coisas no Instagram e Lili Kpop17, e postei eu dançando Evergrow aqui e lá, lá eu postei só uma parte e aqui eu postei completo, então vamos lá. E é isso, agora vamos para o cursinho Humanizar. Bom gente, o cursinho Humanizar é um cursinho gratuito, que eu descobri ele ano passado pelo meu professor, e aí eu fiz a inscrição, fui na UFMG, fiz, peguei, você leva os seus documentos todos, nossa, estava muito apreensiva, pensei que eu não ia passar, e aí eu consegui. E eu dei muita sorte deles, quando eles abrem a inscrição, provavelmente eu vou avisar para vocês, e é muito bom, muito bom mesmo, porque os professores são muito atenciosos, se você está com uma dúvida, eles não lá explicam, tem aulas específicas de redação, eles corrigem, mandam certinho para você a pontuação de quantos vocês tiraram, o que você está errando, professor de português vai lá, pega a sua redação, vê o que você está errando de conectivo, de vírgula, e eu, sinceramente, eu influencio muitas pessoas a fazerem ele, porque além de ser um curso gratuito, ele é muito bom, ele é muito forte, entendeu? E com essa pandemia, a gente está tendo aula online, né? Eles mandam um link, a gente assiste, e eles colocam atividades no drive para a gente. E é muito bom, porque eu penso melhor na minha interpretação de texto, sabe? E as aulas são muito específicas e muito boas mesmo, gente, vocês vão relembrar conteúdo de fundamental, coisa que, tipo assim, coisa que eu não lembrava, eles relembram de uma forma mais simples, entendeu? Os professores são muito bons mesmo, então eu super recomendo. E o meu curso, eu começo de 6 da noite às 10 horas, e tenho um intervalo de 7 e meia até 8 horas, aí eu arrumo as coisas, tipo, tomo um cafezinho, espero mandar o link para a aula, vejo os vídeos no YouTube, que aqui, né? De K-pop, essas coisas, quem me conhece sabe que eu sou doida. E é isso aí. Esqueci alguma coisa? Acho que não. Então, beijo!